Fala turma, e aí de boa? Tom Miller aqui com mais um videozinho. Estou indo entregar as camisas do canal a 3 inscritos. A gente marcou aí nos principais shoppings da cidade, né? Eu vou em um shopping, depois eu vou em outro e vou gravar pra vocês aí. A camisa do canal é esse aqui, o modelo que vocês estão vendo na parte da frente. Aqui a parte de trás, ó. Ficou da hora, hein? E você que é de outro estado e quiser adquirir a camisa do canal, é só você mandar um e-mail pra mim aqui, ó, beleza? O e-mail vai estar na descrição do vídeo e você manda o sep lá que eu vou fazer o caldo tudo direitinho pra vocês, beleza? E a camisa está custando R$25,00. E vamos lá agora que a gente vai entregar essa bagaça. Se você dá like no início do vídeo, você é pica, velho! E aí, turma? Estamos chegando aqui no shopping. Primeiro a gente vai num shopping, que lá tem dois inscritos, a gente vai deixar duas camisas lá. E depois partiu, próximo shopping. Beleza, você já sabe, né? Se quiser adquirir a camisa do canal, o e-mail vai estar aí abaixo. Você que é daqui da cidade de Recife, a gente marca nos principais shoppings. Eu ia se encontrar com o Lucas no Motovlog hoje, mas só que aí ele teve umas coisas pra resolver da moto. Ele também ia deixar uma camisa do canal dele aí com os inscritos. Mas aí não deu. Chegando aqui no shopping, vamos entrar no estacionamento. O foda é estacionamento, velho. Você tem 20 minutos pra entrar e sair sem pagar. 20 minutos. Mas aí a gente vai passar mais do que 20 minutos mesmo. Ai, garoto, eu vou entrar contigo não. Eu vou entrar no meu tempo mesmo. Obrigado. O azul, não tô vendo nenhum botão azul, não. Cala a boca. Fala merda aí. Eu vou esperar ela falar esse negócio de... De... Leis. Agora vamos lá, subindo o estacionamento. Vamos lá no edifício, que a gente tem que... Tem que ser pica, a gente tem que ser logo no... No rádio, né? Poxa, eu tô com... Com um abafador aqui no escape, ele não dá nem pra fazer barulho. É, mas... Mas tá bonito o som, né? Vocês curtiram? E aí, curtiram o barulho? Deixa eu ver aqui como é. Eu acho que é por aqui. Eu acho que é... É, é isso mesmo. É nesse? É, não. É no outro. É isso aí, moleque. Vamos que vamos. Já me chegando aqui. Vamos me encontrar com os inscritos. Os dois moleques aí. E é nóis. Olha o estacionamento de moto. O que é aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. É um aperto do caramba, pô. É um aperto. É uma merda isso aqui. Depois eu vou gravar um vídeo aqui. Pra vocês. Que eu... A gente paga o mesmo valor do carro. Agora eu não fico as motos. É. Vou gravar um vídeo assim. Eu vou estacionar no lugar da vaga do carro ali. E se o cara vir com onda, eu vou dizer. Eu pago pelo carro. Quero ficar no estacionamento do carro. Que eu não vou estar deixando minha moto aqui pra arranhar. Chegar qualquer um e sair arranhando. Né? Então vamos lá. Deixar de conversa e vamos lá. E aí, beleza turma? Eu tô aqui com o Pedro, Pedrão e Gabriel representando aí. A gente vai deixar aqui a começo do canal com eles. Aí ele também quer mandar um salve aí. Um salve pra quem? Pra Júnior, Souza de Guaraci, Júlio, Souza de Guaraci, Ruan, Renan e Santana. O que mais? Só você mesmo. Só pra ele mesmo. E aí? Aí quer dizer, como começou a telefonância? Como teve a ideia? A ideia? Tipo, deixa eu botar aqui. Então a ideia foi... Eu comprei a minha moto CB300. Ela tava simples. Aí eu peguei e comecei a personalizar ela. Mudar os acessórios. Aí eu vi que tipo, ela tava ficando massa do jeito que eu queria. E aí eu queria gravar aquilo pra mostrar pra galera. Entendeu? Aí eu fui modificando ela e abri o canal. Eu já tinha Laranjeira do Guaraci, o meu amigo, e o Davinho Craze. Aí como ele já tinha o canal de inscrever, eu vou abrir o canal também. Pra mostrar o meu estilo. Aí eu comecei a filmar. Lucas Farrapeiro, viu? Você farraboa. Agora você tá devendo uma moleque aqui. Beleza? Pode ir aí. Pode ir lá. E aí turma, beleza? Eu tô aqui com os meninos. A gente tá indo lá agora na Mini Hornet. Tirar umas fotos muito loucas lá. E vem com nós. Tamo junto. Sete reais tio. Eu cheguei de quinze e vinte e sete. E saí às quinze e cinquenta. Diga aí. Poderia ser mais barato a moto, né? Que a gente vai aprontar. Se inscreve no canal que vocês vão ver. Que vai ser a bagaça, vai ser louca aqui. Vou estacionar. Em estacionamento de carro. Vamos ver o que vai acontecer. A segurança vai pirar com a minha cara. E aí turma, beleza? Tô saindo do shopping aqui agora. E aí? Tranquilo? Vai tirar foto aí, mano? Vai tirar foto? Como é teu nome? Lucas. Lucas. Salve, salve, Lucas. Mora onde, Lucas? Eu? Paulista. Paulista, é? É. Tá com a tua mãe aí? Uhum. Já tava mandando salve pra galera de Paulista lá no vídeo. Tu vai sair no vídeo. Beleza? Tá gravando, caramba. Salve pra galera aí. Tô sem adesivo. Poxa, tô sem adesivo porque eu entreguei a ele já tudo. Mas quando tiver evento lá em Paulista, eu vou. Beleza? É isso aí, ó. A galera de Paulista aí toda gerando, né? É isso aí. Salve, salve pra galera de Paulista. Então eu tô saindo aqui do shopping. Valeu aí também pra Pedro. Beleza? Pedro e Gabriel. Os moleques que vieram aí comprar a camisa do canal. A gente não vai no outro shopping entregar outra camisa do inscrito, como eu falei no início do vídeo. Porque teve umas desavenças. Como é? Sei lá, eu acho que é assim que é pra colocar, né? Obrigado aí, filha da mãe. Até depois. Foi um dos contratempos que aconteceu. Tá ligado? Aí vamos marcar pra outro dia o do outro moleque lá. Mas é isso. O importante é que vocês curtem meu canal. Vocês sempre estão aí dando like, divulgando essa bagaça. E já sabe, né? Vamos bater o recorde de like nesse vídeo. Sabe por quê? Porque a gente vai fazer a loucura de estacionar no lugar de carro. Porque a gente paga sete e conto. Por quê? A gente não pode pagar sete e ar de estacionar lá no lugar do carro, né? Tem que ser no lugar da moto. Beleza? É isso aí. E aí, parceiro? Tranquilo? Tá no trampo aí, né? É, devagarzinho. É, massa. Tem que ir assim. Como é teu nome? É Anderson. É Anderson? Dá lá. Salve pra Anderson aí. Salve pra tu que tá gravando, tá ligado? Massa. No YouTube? No YouTube, os comentários do YouTube, né? E tá gostando do canal, loucura lá? Valeu mesmo, velho. Tô vindo do shopping aí e eu tava entregando as camisas pra uns inscritos. Eles marcaram comigo aí no shopping. Aí eu tô indo aí levar a moto ali pra fazer uma revisão. Oi? A tua é? É que ano a tua? É o mesmo em Tiago. Em Tiago também, né? É bom que o preço dele é bom e ele é desenrolado, pô. Não é não? Valeu mesmo, velho. Um abraço aí. Ó o negócio do chão! Eita! O cara ficou doido, ó! Ele ia chutar pra salvar o negócio que caiu no chão. Agora eu ri, velho, na moral. Vou deixar aí as redes sociais. Como eu não deixei no início do vídeo, vou deixar pra vocês aí. Beleza? Segue as redes sociais. Principalmente o Instagram. Principalmente o Instagram. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E um forte abraço! E aí E aí E aí Obrigado.